Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Canindé, região central aqui em São Paulo. Decoração Natalina 2022 no atacado da Tef distribuidora. Esse vai ser o assunto desse vídeo e nele eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra aqui na loja. Então bora lá para o vídeo gente. A loja fica no número 585, esse prédio azul com amarelo aí, da Avenida Voltaire. Essa parte da Voltaire é no Canindé. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês aí. Como funciona para vocês comprarem na Tef? Na data que eu tô gravando o vídeo, tá? Aqui é um atacadista, mas para quem tá começando ou para quem vai comprar em quantidade e não tem CNPJ é interessante porque aqui é por valor, não precisa ter CNPJ, não precisa ser pessoa jurídica. Você faz um cadastro com eles aí e você pode estar comprando com o teu CPF. A compra mínima é 500 reais e você pode pegar uma unidade de qualquer produto e é por valor, não é por quantidade e pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então junta a turma e vem um, faz o cadastro, pode estar comprando com esse preço de atacado. Ou se você tem um comércio, tá começando e não tem ainda CNPJ, você pode estar comprando deles aí. Dá um exemplo, ó. Esse aqui é o são ornamento para árvore de Natal. São os enfeites, ó. Aqui é um sino com a cabecinha do Noel. 3,68 o preço deles. Aqui, ó, ornamento, mais opção. Esse aqui é o Noel com uma bolinha que tem um guiso, é como se fosse um guiso, tá? Que fica fazendo aquele barulhinho. 3,68 o preço. Outro ornamento de Natal. Essa aqui é uma bala para pôr na árvore também, ó. 3,68. E aqui é mais opção desses Papai Noel aí, esses ornamentos, ó. Essa aqui é uma bola maior e essa aqui é uma bola menor. O preço é 3,68. Então esse é o preço final de atacado que eu vou estar passando deles. Compra a mínima 500 reais. Parte da loja com as árvores, alguns modelos de árvores que eles estão vendendo esse ano. Que legal, ó. Eu vou mostrar o pacote, mas você tem ela exposta. Então se você tiver alguma dúvida em relação de como ela vai ficar, é legal para você estar dando uma olhada. Essa aqui é de 90 centímetros. Ela é de 70 graus. Essa aqui tem aquele pezinho plástico lá, tá? Não é o de metal. Ela tá custando 16,98. Do lado dela tem uma outra, que essa aqui já é de 120 centímetros. É um pouquinho maior. Tá custando 26,98. E o que... A diferença de preço em árvore, quando você vê o mesmo tamanho e preços diferente, é a quantidade de galhos. Aqui eles vêm falando que essa aqui tem 110 galhos. Então sempre pelo... A quantidade de galhos a essa árvore é menor ou maior. Mas aqui tem árvore até, ó, de 2 metros e 10 aqui, ó. Bem grande. Eles estão vendendo por 209. E essa aqui é a árvore cacto que eles falam. Que é isso aqui, ó. Ela vem embaladinha, mas para expor. Ela é isso aqui. Eu vou mostrar uma exposta para vocês entenderam. Aqui em cima, ó, é esse modelo aqui de árvore, tá? Ela é bem cheia. Essa daqui, a de 90 centímetros, tá 49,90. E a menor dela, ó, de 60 centímetros, que essa que tá embaixo, tá 26,90. Essa é aquela com o pezinho plástico. Por que que eu tô falando? Porque tem modelo de árvore, ó, que vem com esse pezinho de metal, aí. Então você tem opção de tamanho e de preços aqui na loja. Uma parte da loja, um pedaço até grande, tá? Com muita opção desses bonecos de Papai Noel. Esse daqui de 44 centímetros, 49,98. Boneco, é, pirueto o nome. Aí, ah, sim, que tem um Papai Noel segurando o boneco de neve para dar uma pirueta. Entendi o nome pirueta. De 48 centímetros, 49,98. Esse é um boneco de neve e um Papai Noel. E aqui, como se fosse um saco de presente. Isso aqui parece que é uma esponja. Ele tem, tá falando centímetros, 34,98. Será que o preço tá? Será que não tá ruim, não? Outro boneco, ó, boneco com presente. Aí, tem papai Noel e tem um boneco de neve, 39,98. E aqui, ó, você vai encontrar uns bonecos maiores, ah, e aí com preços variados. Mas eles até estão com bastante opção desses bonecos. Olha esse aqui como tá diferente, ó, boneco de neve também, ó, 34,98. Aqui tem uns ornamentos que se você dividir pelo unitário, o preço vai tá bom. Aqui é, é, vem duas unidades na embalagem, tá? É um urso com cachecol. Cachecol lembra esse tema natalino aí. R$ 6,98, R$ 7,00, né? R$ 3,50, vai ser unitário, vai ser baratinho. Aqui tem essa bota que é pra usar também na decoração, como pingente, ó. Duas unidades. R$ 6,00, vai sair R$ 3,00 unitário dela. E aqui tem outros aqui, ó, ó, essa aqui é uma rena. Essa aqui já tá um pouquinho mais cara, ó, R$ 9,48. Aqui tem ursinho, que tá R$ 9,98. Mas esse daqui, por R$ 6,98, com duas unidades, o preço deles tá legal, ó. Pedaço que você vai ter muita opção de guirlanda. É, isso aqui é uma guirlanda boneco, que o formato dela é um boneco de neve. Põe se vocês estão conseguindo ver aí na câmera. Essa daqui, o preço é R$ 17,48. Aqui você tem essa, que é a guirlanda com aro. Quem compra esse tipo, deixa eu pegar essa aqui pra mostrar. Quem compra esse tipo de guirlanda, normalmente compra nesse formato pra decorar, tá vendo, ó. E aí faz a decoração, ou você faz a tua decoração personalizada, ou se você for trabalhar com isso, você pode estar colocando ornamento pra estar vendendo aí. Custa R$ 24,98, ela é 45 centímetros. E aqui, gente, ó, guirlanda, você vai ter algumas opções com preços variados. Essa aqui tá R$ 26,98, R$ 22,98. E essa aqui que tá bem diferente, ó, tá R$ 24,98. Esse preço é o unitário que eu tô passando pra vocês aí. Corredor com várias opções de pisca. Muita coisa, tá? E o pisca, aqui eles colocaram a voltagem, tá? Tem uns piscas que são bivolt e outros que são 110. Então, na hora de você comprar, se atém a isso também, tá? Pisca de LED de 8 metros com 100 ledzinhos, vem, cara, esse pisca aqui. Eles estão vendendo por R$ 12,98. E também tem a coisa da cor, tá? Esse azul, aí depois tem branco. Na hora de comprar, você tem que prestar atenção sempre nisso, tá? Esse é bivolt, a cor. Aqui é aquele pisca-mangueira. Esse aqui é de 10 metros. Oito funções, R$ 79,98. E esse aqui é o pisca que o pessoal chama que é o pisca-chuva de 160 leds. Ele fica piscando como se estivesse caindo, estivesse chovendo. O efeito dele é bem legal, tá? Esse aqui vem oito tubos. Fica assim, ó, acendendo e apagando sentido de cima pra baixo. Esse daqui tá custando R$ 39,98. Mais ornamento, mais enfeite. Esse aqui eu achei diferente, ó. É um bonequinho, parece uma bola de... Bola mesmo pra tá colocando na árvore. E aí são com roupinhas diferentes. Ó, tá legal, viu? Bonitinho pra tá colocando na decoração. R$ 6,98. Eu tava vendo lá na região da 25, também que eu fiz vídeo pro canal, os mais baratos nessa linha é em torno de R$ 9,98. Então R$ 6,98 o preço dele está bom. Aqui você encontra outro modelo, outro Papai Noel. Um bonequinho também de tecido. Que tá R$ 3,48. R$ 12,10. E aqui, ó, você tem boneco de neve. Eu acho que tem, deve ter Papai Noel também. Não, esse aqui eu tô vendo só boneco de neve. Nesse mesmo tom aí, de rosa. Esse aqui R$ 7,48. E esse aqui R$ 9,98. E lembra, tá pessoal, eu tô gravando esse vídeo em setembro. Se você tiver vendo o vídeo aí em novembro, muito desses produtos que eu tô mostrando aí, provavelmente já não vai ter mais, tá? Então, o que eu tô mostrando é na época que eu tô gravando o vídeo. Na época que eu tô gravando o vídeo, você encontra esses itens e esses preços aí. Esses bonecos vaiores aí, eles têm algumas opções na loja, tá? Esse aqui mesmo de 60 centímetros, R$ 179,98. O preço tá normal desse boneco aí, tá? Eu vim no varejo aí, mais ou menos nesse preço aí. Esse me chamou a atenção. É um boneco, boneco poste. É isso aqui, ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Esse tá diferente, viu? Fica grande, tá? Aí eu tô vendo Noel, boneco de neve. E aí tem essa cor aí, nesse tom de cor. E tem no vermelho aí. 120 centímetros, R$ 114,98. Esse tá diferente até pra colocar na entrada de uma porta, de algum comércio, ó. Plaquinha escrito Feliz Natal, aí. Corredor da loja que você vai encontrar festão de todo jeito pra vender, ó. Esse aqui é um festão fino de 6 centímetros. O tamanho padrão é 2 metros. R$ 2,98. Festão, festão, festão. Mais opção de festão. Esses daqui, ó. R$ 2,98. Corte fino, também de 6 centímetros e 2 metros. Esse aqui tem prata, tem dourado. Tem algumas opções de cor nesse preço aí de R$ 2,98. E aqui tem esse, que é aquele festão bem, bem cheio, tá? É de 9 centímetros, mas também são 2 metros. Aí esse tá R$ 4,48. Esse é um corredor da loja que você vai ter essas bolas pra tá decorando árvore dos dois lados. Então, tem bastante opção aí de tamanho, de formato e de modelo de bola. Bastante opção. Começa com essa menor aqui, ó. Que vem com 7 unidades. É de 3 centímetros. É aquela pequena. Nessa cor rosê que tá na moda esse ano aí. R$ 3,28. Depois aqui tem essa que já é de 5 centímetros. Aí vem 10 unidades. R$ 10,98. Aí você tem a maior. Nessa mesma, nesse mesmo tom de cor que eu tô mostrando, tá? Essa de 8 centímetros aí vem 5 unidades. O preço deles aqui é R$ 13,98. E pra cá, gente? Você vai ter bola dourada, bola vermelha, bola de todo jeito aí, tá? Então, até que eles estão com bastante opção. Olha como tá bonita essa, ó. Essa aqui é de 8 centímetros. E o preço vem 4 unidades, só porque ela é maior. Eles estão vendendo por R$ 14,98. E tem as mais baratinhas ali também, tá? Mostrei essas, mas se você procurar essa bola pra tá decorando árvore, você vai ter bastante opção aí. Decoração. É uma... Bem-vindo. Uma plaquinha de bem-vindo. É toda em MDF. Aí tem o boneco do Papai Noel. E o boneco do bonequinho de neve aqui, ó. Essa aqui é tipo uma pelucinha, bonequinho. Até um tamanho bom, tá? R$ 39,98 o preço. E aqui é uma... É um enfeite natalino. Mas você pode estar usando como guirlanda. Inclusive, essa tá bem diferente, ó. Que tem um pezinho embaixo e a cabeça do boneco em cima. Essa aqui eu tô vendo boneco de neve e tô vendo o Papai Noel. E pode ser usado na porta como uma guirlanda também. O preço deles aqui, ó. R$ 42,98. Eu tenho visto lá na região da 25, mais ou menos nesse tamanho, na faixa de R$ 69. A R$ 42,98 o preço deles tá bacana. Lata com esse tema natalino. Você tem algumas opções de tamanho aqui na loja. Isso sempre eu mostro nos vídeos do canal quando eu gravo, tá? Essa aqui é um modelo novo. É uma lata pequena, ó. Isso aqui, ó. Uma latinha pequena. Aí tem pinguim, tem Papai Noel, tem boneco de neve. Esse chapéuzinho sai e aí você pode estar colocando um docinho, alguma coisa dentro. R$ 7,48. Esse modelo aqui eu mostrei o ano passado. Essa aqui, ó. Lata Noel Bobo de 18 centímetros. Essa é nova. Lembra aquele João Bobo lá. Metal R$ 27,98. Esse aqui também eu achei que tá legal o modelo dela, ó. R$ 19,98. É 24 por 5. Balde de metal. Você tem algumas opções aí. R$ 27,98 o maior. E ali tem um balde pequenininho que tá R$ 5,48. E aqui, gente, tem mais opção de lata. Lata árvore de 18 centímetros. R$ 13,98. Essa aqui ela vem com três latinhas dentro, tá? É uma maior, uma menor, uma menor. R$ 26,98. E mais opção de lata. Então lá, tá, você tem bastante opção de tamanho e bastante opção de preço também. Essas daqui, ó. Tá falando quadrada que vem com três unidades, ó. R$ 26,98. E essa aqui de 5 centímetros. 15 por 15 por 15 por 5, 17 e 48. Ornamento também. Esse aqui é um anjinho. Tá bonito, tá? Eu gostei desse anjo deles aqui, ó. É... Anjo estrela, o nome. 7,48. De 17 centímetros. Aí eu tô vendo ele nessa cor. Tô vendo essa outra cor aqui também que eu já gostei. Tá bem diferente, ó. Esse aqui já tá R$ 8,48. Outro modelinho de anjo. Esse aqui tá custando R$ 8,48 também. E esse aqui é o maior de todos os anjos também, ó. É ornamento, tá? Esse aqui tá R$ 10,48. Presépio. Também você vai encontrar alguns modelos pra vender aqui na loja. Esse aqui é um presépio em resina com madeira. Ele é pequeno. Não é grande. É que não tem um aberto aqui. Também tá mostrando pra vocês. 15 por 10. Tá custando R$ 24,98. Tá vendo a foto ali? É desse jeito. E aqui tem um presépio que ele é bem grande, tá? Aí os bonecos já são maiores, ó. É isso aqui, ó. Presépio com roupa de tecido. Na verdade, esse presépio aqui, ele é um plástico por baixo. Não é de resina. Não é de resina. A parte da mão e da cabeça só que é resina com uma roupa. Esse aqui tá custando... Vem 10 peças no total. Tá vendo aqui, ó? Total são 10 peças pra você tá montando ele aí. R$ 199,98. É grande, tá? Mas ele não é todo de resina. Ele é um plástico por baixo da roupa e só a cabeça e a mão, que é uma resina. É uma resininha, tá? Então você vai encontrar. Hoje eu tô vendo esses dois modelos só. Mas provavelmente mais pra frente aí vem a mais. Essa árvore deles é aquela árvore que eu mostrei a outra aqui. A base dela era plástica. Era um encaixezinho plástico, tá? E essa aqui, ela é toda de ferro, ó. A base, o pé dela é de ferro. E aí também você vai ter opção aqui de tamanho. De 150 centímetros. 200 galhos. 69 e 98. Essa outra deles aqui, ó. De 180 centímetros. Mas é um metro e oitenta árvore, tá? Pra vocês entenderem aí. Ela tá com 320 galhos. 149 e 98. Ela é toda de ferro, a base dela. Pois essa aqui, ó. É 210, 2 metros e 10. 450 galhos. 209 e 98. E essa outra deles aqui, ó. Que é a nevada. Também a mesma coisa. A base de metal aí. Essa daqui, o preço dela tá 99 e 98. Ela tem um metro e oitenta. Conversar um pouquinho com vocês. Nesse vídeo, tentei mostrar um pouco de tudo que você encontra aqui na loja. Lembrando vocês que a gente tá em setembro. Eu tô gravando esse vídeo em setembro. Outubro é um mês legal de comprar esse tipo de produto aí. Porque as lojas já colocaram pra vender tudo que elas têm aí. E tem alguns produtos que ainda estão chegando, entendeu? Então, final de setembro, começo de outubro, pra quem vai comprar na Atacada é bacana. Não tô falando que aqui é o lugar mais barato. E nem que você tem que vir comprar aqui na loja. É uma opção, no caso hoje, de atacadista, tá? Virão outros vídeos pro canal de varejo, que já tem lá da 25 de março. E até aqui do Canindé também eu vou fazer vídeo esse ano no varejo. Então pesquisa. Vindo aqui pra essa região, indo lá pra 25 de março, é o que eu falo sempre em todos os vídeos. Dá uma pesquisada aí. Não sai comprando na primeira loja que você entra aí. Mesmo porque decoração natalina, eu tô vendo muita coisa repetida dos outros anos aí. Com algumas exceções de lojas, é que vieram com coisas realmente diferentes. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira. Aproveita e já se inscreva no canal aí. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho